O SEI agora é 4.0. As ferramentas foram aprimoradas e o sistema está ainda mais seguro. Neste vídeo, você vai aprender a usar o painel de controle, uma novidade do SEI. Para acessá-lo, basta entrar no SEI de qualquer navegador na intranet do STJ ou pelo endereço sei.stj.jus.br, usando o seu login e senha. Em seguida, é só clicar na opção Painel de Controle do menu principal. Na tela Painel de Controle, o usuário tem uma visão resumida e personalizada dos processos de sua unidade. Neste primeiro campo, é possível identificar o total de processos abertos, agrupados em recebidos, gerados, sem acompanhamento e não visualizados. E ainda o número de processos abertos em que um documento foi incluído ou assinado. Essa última coluna está disponível em quase todos os campos do Painel de Controle, exceto nos blocos de assinatura. Para abrir uma lista de processos, basta clicar em um dos numerais do painel. Automaticamente, você irá visualizar esta tela. Aqui, ao clicar no link Configurar nível de detalhe, você define quais os dados do processo que serão exibidos. Além dos processos abertos, o Painel de Controle disponibiliza dados relacionados a controle de prazos, retornos programados e blocos de assinatura abertos. Para acessar as opções, é só clicar no numeral na coluna de seu interesse. Os blocos de assinatura abertos também podem ser pesquisados por grupos, com destaque para os blocos sem grupo definido. Essa mesma lógica de consulta está disponível nos campos Marcadores em Processos e Atribuições de Processos. O Painel de Controle também permite a visualização por tipo de processo criado e disponibiliza ainda um quadro dedicado aos acompanhamentos especiais em processos. O Painel de Controle do SEI 4.0 pode ser personalizado de acordo com a necessidade do usuário. Para configurar o Painel de Controle de sua unidade e otimizar a sua experiência no SEI, é simples. Basta clicar neste botão e, em seguida, marcar apenas os campos que você pretende consultar. Além de determinar a aparência do Painel de Controle, também é possível selecionar o que deve ser mostrado nos campos que aparecem na tela. Para isso, clique novamente em Configurar e, depois, na opção Configurar a minha seleção. Correspondente à funcionalidade desejada. Este recurso está disponível para os campos grupos de blocos de assinatura abertos, processos abertos por tipo, marcadores em processos, atribuições de processos e grupos de acompanhamentos especiais em processos. Como exemplo, vamos personalizar o quadro Marcadores em Processos. Habilite as tags coloridas que você deseja destacar. Confirme sua escolha e, em seguida, clique no botão Salvar no topo da página. Retornando no Painel de Controle, a lista dos marcadores criados na unidade permanece completa. Mas, ao clicar em Ver minha seleção, somente os escolhidos por você são mostrados na tela. Para visualizar novamente todos os marcadores da unidade, basta clicar no botão Ver tudo. Além da personalização, o usuário também pode definir o painel de controle como página inicial do SEI 4.0. No SEI 4.0, existe ainda a possibilidade de, a qualquer momento, retornar à configuração anterior. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E está disponível a todos os usuários. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.